Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, esteja à vontade de deixar seu comentário, faça sua pergunta e vamos começar. Réia correu novamente para onde havia deixado o berço de ouro, recolheu o filhinho e o entregou a uma família de pastores para que eles criassem. Em troca, prometeu que as ovelhas da família jamais seriam comidas pelos lobos. Zeus cresceu e se tornou um belo rapaz. Crono, seu pai, não estava sabendo de nada, porém, com saudade do filho, Réia chamou Zeus de volta à morada dos deuses e apresentou a Crono como seu novo criado. Crono ficou contente, pois o rapaz era de fato muito bonito. Certa noite, Réia e Zeus prepararam uma bebida especial, chamada Néctar, misturando a folhas de mostarda e sal. Na manhã seguinte, depois de um enorme gole, Crono não se conteve e vomitou. Crono, primeiro uma pedra e, em seguida, Héssia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, os quais, por serem deuses, não haviam sido digeridos e ainda estavam vivos. Agradecidos, elegeram Zeus seu líder. Depois disso, ocorreu uma terrível batalha. Crono contou com a ajuda de seus meios irmãos, os titãs. Eram seres medonhos, sinistros, mais altos que as árvores, que permaneciam confinados nas montanhas, até que houvesse alguma luta da qual pudesse participar. Os titãs atacaram violentamente os jovens deuses, mas Zeus também tinha aliados. Ele correu até algumas cavernas muito profundas, cavernas sobre cavernas, formadas a partir das primeiras bolhas produzidas pelo resfriamento da terra. Onde, milhares de séculos antes, um período relativamente curto na vida de um Zeus. Como havia confinado outros monstros, como os ciclopes, criaturas de um olho só, e os hecatônquiros, criaturas de cem mãos. Zeus libertou seus primos medonhos e os liderou na luta contra os titãs. Um grande tumba se formou nos céus. Sobre a terra, as pessoas ouviram o retumbar de trovões e viam montanhas inteiras virando pó. A terra tremia, e ondas enormes esvarriam o mar, enquanto os deuses lutavam. O velho Crono era um líder habilidoso, e os titãs eram gigantescos. Eles atacavam violentamente, fazendo os jovens deuses recuar, mas Zeus tinha preparado uma armadilha. Nas encostas do Olímpio, ele assobiou para seus primos, os hecatônquiros, que estavam escondidos ali. Com cem mãos cada um, os monstros começaram a atirar pedras enormes contra os inimigos. Os titãs acharam que a colina estava desabando, e não tiveram outra saída se não fugir. A jovem deus Pan, uma figura humana com orelhas, chifres, caldo e pernas de bode, urrava de felicidade. Terminada a batalha, disse que os titãs fugiram simplesmente porque ficaram com medo dos urros dele. E daí que vem a palavra pânico. Vencedores, os jovens deuses voltaram ao Olímpio, tomaram os castelos, e Zeus se tornou soberano. Ninguém sabe o que aconteceu a Crono e a seus titãs, mas de tempos em tempos, montanhas explodem e fogo e a terra treme. E ninguém sabe a certo porquê. Coeiro, pano leve e macio com que se envolvem bebês. Deméter, deusa da terra cultivada, senhora das plantações e nas colheitas, é conhecida também como Ceres. Hera, deusa do casamento, mulher de seu irmão, deusa, é conhecida também como Juno. Hestia, deusa do lar e dos laços familiares, é conhecida também como Vesta. Olimpo, montanha em cujo topo moravam os deuses olímpicos. Poseidon, deus do mar, é conhecido também como Netuno. Urano, o céu, gerado por Gaia, a terra. O mito. Respondo as questões a seguir, consultando quando necessário o texto Asclepio, no início do capítulo. Mitos são narrativas que expressam o modo como determinado povo vê o mundo e tenta explicar fatos e fenômenos, cujo a origem e funcionamento desconhece. Cada povo e cada cultura tem seus próprios mitos e tradições. De que cultura faz parte o mito de Asclepio? Segundo os estudiosos, há três grupos de mitos, os que explicam a origem do mundo e os deuses. Os que contam histórias de convivência entre deuses, semideuses e seres humanos que têm livre trânsito entre o céu e a terra. Os que contam histórias de seres humanos comuns, simples e imortais. Que grupo de mitos pertencem de narrativa feita no texto Asclepio? É comum haver nos mitos elementos mágicos, ambientes, objetos, plantas, substâncias, seres sobrenaturais como deuses, ninfas, centauros e monstros, e seres humanos dotados de poderes especiais. Que elementos mágicos são presentes na narrativa feita no texto Asclepio? E seres sobrenaturais? Muitos dos mitos gregos fazem parte também da cultura de outros povos, figurando-se com os populares, lendas, fábulas, etc. Um dos mitos gregos é o Minotauro, criatura com cabeça de touro e corpo de homem, que se alimentava de carne humana. Entre as lendas brasileiras, há um deus ser fantástico, e como o Minotauro, tem corpo de homem e cabeça de bicho. Troque ideias com colegas, que ser é esse? Na mitologia grega existe a deusa Artemis, que é identificada com a lua. No Brasil, os indígenas, e o grupo no Tupi, também cultuam a divindade associada a esse astro. Qual é ela? Nos mitos, é comum haver ações heróicas de uma ou mais personagens, que podem ser simples, mortais ou semideuses. Filho de deuses com seres humanos. Os semideuses, embora tenham dons especiais, não são donos de seu destino nem imortais. Em Asclepio, de que tipo é protagonista, um simples mortal ou um semideus? Que dons especiais tem o herói do mito estudado? Que atitude dele pode ser considerada heroica? O mito não é apenas uma história aventuresca, mas um meio de buscar a verdade ou o significado das coisas, e de transmitir o ensinamento. Por isso, com suas lições de sabedoria, serve de exemplo a seres humanos de diferentes épocas. Que lição o Asclepio transmite à humanidade? Releia o trecho do texto Asclepio. Asclepio não hesitou e logo começou a preparar o medicamento com o sangue da medusa. Mal sabia ele que a alma do pequeno Glauco já foi levada ao mundo subterrâneo de Ides. Em que pessoa estão os vários pronomes desse trecho? Em que trecho estão os verbos? O narrador é personagem da história ou apenas o observador? Iremos parar por aqui, depois começamos, recomeçamos. Deixe o seu like.